Bom dia, bom dia galera de Itapoca, diretor do INSS, vamos ver o que você está fazendo aqui, o povo está sofrendo demais, você só ganha o seu dinheiro aí por mês, não está nem aí pelo povo de Itapoca não, no município, o INSS grande que nós temos aqui, você não bota médico para fazer ideia, e esse rapaz já está acontecendo, você como diretor do INSS, se não dá certo, bote outro diretor para comandar, você já está com muitos anos aí, muitos anos, já está com seis anos que está nessa frescura de não ter perice na Itapoca, não ter perito, não ter perito, o que está acontecendo, você é que manda, como você é diretor, você tem todo o moral de trazer qualquer perito ou perito para fazer aqui as perices do povo, o povo saindo para as fortalezas, sofrendo, e chega lá nem perice não tem, e aqui o INSS grande, como esse daqui, Itapajé bem pequenininho, tamanho de um ovo, lá tem médico, e aqui o INSS dá quase quatro do Itapajé, não tem perice, rapaz, você como diretor do INSS, cuida, cuida, você tem moral, tem respaldo de trazer qualquer perito, o que está acontecendo, a população de Itapoca e demais municípios que fazem periça aqui, querem fazer as periças, bora, cuida, cuida, que o povo não está precisando de periça, aqui é o barrigo do Lua, é show papai.